Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele é caboclo, é da mata, na cachoeira passou Vem ver seus filhos na terra, trazendo o bem e o amor Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Ele atirou a flecha com seu bota que atirou Pra combater a mandinga, correu a gira